Gurizada, buena da culinária tosca, depois da chapa É onde as histórias acontecem e vamos contar mais histórias depois da chapa Porque é sempre importante, mas falando em importante Pra mim é muito legal que você deixe seu like, seu comentário Neste vídeo ative o sininho para as notificações Que eu aparecerei no seu e-mail dizendo que tem vídeo novo sim Esse depois da chapa fala sobre a entrevista com o Alexandre Herkovich E não sei se vocês já notaram, eu estou repetindo roupas que eu usei nessas gravações Então no caso de Alexandre, eu pensei, não, eu vou repetir uma roupa da temporada passada Pra perguntar pra ele se a gente repete roupa sim Mas a gente sempre tem aquela camiseta favorita, aquela camiseta que mora no coração Tem gente, não vou dizer quem, mas que está falando nesse vídeo agora Que compra duas calças quando acha que a calça é legal e que ele vai usar pro resto da vida E isso acontece muito Eu queria o Alexandre, já tentei o Alexandre na primeira temporada Por quê? Eu fui fazer um especial de Dia dos Namorados pro site Panelinha da Rita Lobo E eu achei muito lindo porque a Rita fez justamente isso, o Dia dos Namorados com um casal Alexandre e seu respectivo Quando eu cheguei nesse trabalho, eu já cheguei com muito orgulho Porém eu só conheci o Alexandre moda, né? Backstage de moda O Alexandre cozinheiro é completamente diferente A gente sempre fica inseguro Pô, quantas entrevistas o Alexandre já deu? E quem sou eu? Eu sou um cara que ganhou um reality Pensei, vou ser apresentador, vou ser entrevistador Vai dar certo e deu certo Eu não sou um jornalista Trabalhei com muitos Mas não me via como entrevistador Perguntei pro Cezinho E aí? O que tu achou? Cara, muito legal porque A gente não imaginava que ele era assim Pra mim foi muito importante conseguir trazer este personagem O cozinheiro O Alexandre que é pai De cara eu já, né? Como eu já pensava nele pro início da temporada De cara eu ia falar sobre paternidade Ele perguntou se eu só tinha ali Se tinha vontade de ter outros Mas, né? Filho é... Não é fácil É um videogame difícil de jogar Então ter dois desses videogames Eu não me vejo ainda Mas... Admiro quem tem essa coragem Mais que o Alexandre da moda Que as pessoas podem dar qualquer Google E conhecer essa história O Alexandre que cozinha O Alexandre que é pai E que é anfitrião Ele não deixou eu comer um prato morno O dia que a gente foi fotografar na casa dele Ele tinha... Não, ele falou Eu vou esquentar pra você Não, se não tá ótima Não, não Vou esquentar Fez uma mousse maravilhosa Dois sanduíches Eu acredito muito E brinquei isso com ele no programa O sanduíche é tênis Camiseta básica E um jeans que tu adora Então montamos dois sanduíches vegetariano Um, o clássico Pão com ovo O Instagram do Alexandre Herkovich Tem muita foto de pudim Ele adora pudim de leite Uma vez naquelas perguntas Que ele abriu a caixa de perguntas Eu perguntei se pudim de pão era pudim E ele disse que não Isso a gente concorda muito Eu não acredito no pudim de pão Desculpa pudim de pão Mas né Um dia a gente resolve isso Tomando uma cerveja O pão com ovo Sempre presente Eu adoro também Eu não curto pão molhado Mas molhar um pão numa gema Aí é outro Estamos falando de outro tipo De molhar o pão Eu quando vou numa padaria Sempre peço o mesmo lanche Pra avaliar a padaria Que é no meu caso O churrasco com pão Sempre numa baguete gergelim Então quando o Alexandre escolheu A baguete gergelim E aí eu sugeri a ciabatta Pra gente ter dois sanduíches diferentes A ciabatta é pra ficar Esse sanduíche bem italiano Porque a gente fez Assim dá pra dizer um caprese Porque tinha burrata Tomate E o pesto E o outro Pão com ovo e queijo Simples E que é uma culinária Que eu defendo né Cara eu acho que a gente Não tem que ficar Apanhando pro fogão Acho que a gente pode ir Passo a passo Ir melhorando Ir evoluindo Como a gente tem que ser com a vida Na semana anterior Nosso episódio 6 O meio da estação Do chapa comigo Temos a Rafa E aí O Alexandre A gente tá falando de diversidade O que tem em comum Em todo mundo É amor Independente assim Tipo Ah o cara ama um homem O cara ama uma mulher O cara ama Não cara A gente tá falando Só de amor O que não pode faltar Pra mim Em hipótese alguma É respeito É tolerância Então a gente tem ido Por um caminho No chapa comigo Que é trazer Diferentes histórias E as mais variadas histórias Quero muito agradecer A presença do Herakovich A uma pessoa Que eu só conhecia Pela lente Como fotógrafo Quando eu consigo Entrar na casa dele E perceber O excelente cozinheiro Que ele é A excelente pessoa Que é Realmente é isso Que o chapa comigo Quer mostrar também Que a gente não vive Dentro de uma caixinha É difícil ter um rótulo A gente não precisa Ter um rótulo A menos que tu escolha Ter esse rótulo Pra mim Uma entrevista muito mágica Também Falar que a gente Pode repetir roupa É muito importante Falar o quanto a gente Se espelha nos filhos E também Procura ser o espelho deles Muito legal Ter o Alexandre Na segunda temporada Foi um dos primeiros A fechar a data comigo Assim Não Eu quero tal dia Tal hora Gosto de começar As coisas cedo Será que ele queria O meio dia Mas não Ele queria mais cedo A gente gravou cedo E foi bom Porque a conversa É legal que tu Assim Eu vendo o episódio Eu sinto muito isso Assim O quanto a gente É que nem na vida É que nem na casa A gente vai desenvolvendo A conversa Mesmo quando tu recebe Uma pessoa na tua casa A arte do anfitrião Não é tão fácil Por isso que eu admiro Muito o Alexandre Que foi assim Quando ele me recebeu Na casa dele Como fotógrafo De Rita Um cara Muito incrível Que não me deixou Comer gelado Então é isso Gurizada buena Valeu Esse foi mais um Depois da chapa Falando sobre a entrevista Com o Alexandre Herkovich Esse cara Incrível E que nos mostrou Não só o lado Do estilista Mas o lado Do cozinheiro E pai de família Legal né Então Até o próximo Depois da chapa Aqui No seu canal Culinária Tosca E aí E aí E aí E aí E aí E aí